Vamos falar de saúde agora que os acompanhantes de pacientes que vêm de longe, muito longe às vezes, até do oeste, para fazer cirurgia aqui no Hospital Regional em São José, agora essas pessoas vão ter um lugar para ficar. E sem custo, custo baixo, para dizer a verdade. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Paulo Miller. Em média, 27 mil pessoas são atendidas por mês no Hospital Regional de São José. Conforme a direção, tem meses que esse número passa de 30 mil. São pacientes de todas as regiões do estado. O Paulo, por exemplo, veio de Balneário Camboriú para fazer uma cirurgia no fêmur. Quando chegou aqui, surgiu uma preocupação. Onde iria ficar a esposa, que ficou de acompanhante na internação? Fica a noite inteira, sem dormir, sem... Porque eu não consigo dormir na cadeira sentada, não tem como, né? Por mais que se esforce, né? Mas não descansa, né? Noeli conseguiu dormir no mesmo quarto do marido, que, por conta da baixa imunidade, ficou no isolamento para se recuperar mais rápido. Tem pessoas que fazem 800, 600 quilômetros para poder estar aqui, né? Tratar da saúde, cuidando do pai, cuidando da mãe. Mas, olha, tem gente de todo lado aqui. A falta de espaço para acompanhantes pode ser resolvida em breve. É que a Ação Social Arquidiocesana conseguiu com a Prefeitura a cessão de uso desse prédio na Praia Cumprida. Fizemos uma solicitação formal para a Prefeitura. O arcebispo solicitou a cessão de uso. E depois de sete meses, a casa foi liberada para a Ação Social Arquidiocesana. A intenção é transformar esse lugar em uma casa de apoio para acompanhantes e pacientes do Hospital Regional, o maior de Santa Catarina. Esse espaço já funcionou diversas instituições. Escola profissionalizante, já funcionou creche, já funcionou, inclusive, uma casa de apoio e até o Centro Pop, que atendia moradores de rua. Mas, há mais de três anos, todo o imóvel está fechado. E o que a gente encontra aqui, infelizmente, é a falta de manutenção desse prédio. Eu vou pedir para o Aldir para a gente mostrar nessa sala aqui. Que todas as salas, elas estão nessas condições aqui. Precisando de reforma, porque, por conta de toda essa falta de manutenção, inclusive, a fiação elétrica já não existe mais. Luminária, também não sobrou nada. Janelas, também não sobrou nada. Aqui, espaço, aqui atrás, inclusive, um outro espaço, que é um terreno que também vai ser usado para atendimento aqui na casa de apoio. A gente vai oferecer pernoite para aqueles que precisam, mas também durante o dia. Tem aqueles pacientes que vêm para, familiares e pacientes que vêm para a consulta e que eles não têm necessidade de ficar pernoitando. Eles voltam para a sua cidade à noite. Então, se eles precisarem passar o dia aqui, enquanto esperam a consulta, ou enquanto esperam o carro da saúde e vir buscá-los, então a gente vai oferecer esse atendimento também durante o dia. Nós também pretendemos oferecer café da manhã e janta. Além dos acompanhantes, os pacientes também vão poder se beneficiar com a casa, principalmente os que passam por atendimento de oftalmologia. Os pacientes vêm do interior do estado, eles fazem a cirurgia, geralmente no período da tarde, e no dia seguinte eles precisam voltar para uma avaliação do médico. E aí a situação que acontece é isso, porque muitas vezes eles são de longe. Por exemplo, uma pessoa de Chapecó, ela não tem condições de ir a Chapecó e no dia seguinte, às oito horas da manhã, a gente está aqui novamente. Para virar uma casa de apoio, o prédio precisa ser completamente reformado. O custo está estimado em 200 mil reais. A ação social busca doações de materiais, desde elétricos até hidráulicos, e promove hoje uma noite de massas para arrecadar recursos para a obra. Nós estamos tentando mobilizar o máximo possível da sociedade para se envolver e abraçar essa causa, que é uma causa solidária, para ainda esse ano de 2017 colocar a casa em funcionamento. Não tenho nenhuma dúvida de que vai dar certo. Além dos parceiros que vão surgir, essa ideia de hoje do jantar vai ser muito importante para poder arrecadar os fundos. O que está precisando é de um tapa, né? No português, claro, dar um tapa nesse casarão enorme que vai receber essas pessoas que vêm dos quatro cantos de Santa Catarina e que buscam esse conforto, não conseguem por condições financeiras mínimas. E aí, quando a arquidiocese abre os braços e abraça essa causa, vou te falar hoje, hein? E abraça essa causa, é óbvio que o resultado vai ser essencial para quem busca atendimento aqui no Hospital Regional em São José. e aí, e aí, Obrigado.